Olá, eu sou a Flávia Niemeyer e hoje você vai aprender como fazer sopa de osso de frango. Você pode me perguntar, por isso que eu faço a sopa disso? Porque é muito saudável, é muito bom pra você, tem muito colágeno. Você pega então o osso de um frango inteiro, coloca um pouquinho de óleo na panela, eu prefiro o óleo de abacate, mas pode ser o óleo da sua preferência. Coloca os ossos dentro e começa a fritar um pouquinho, porque tem um pouquinho de carne de frango ainda. Quando você frita, deixa ficar naquela corzinha meio marronzinha. Aí você adiciona dois copos de água quente e cozinha por mais ou menos uma hora, no fogo bem baixinho. Depois você tira aquela água, eu uso uma peneira metálica. O que eu gosto de fazer é reutilizar, eu coloco os ossos de volta na panela, adiciono mais dois copos de água quente, porque embora não tenha muito colágeno como no primeiro, você ainda vai ter mais colágeno que você pode retirar dos ossos. Assim você vai ter uma quantidade maior da sopa do osso de frango. Eu uso com várias sopas diferentes, fica super delicioso e saudável. Eu gosto de fazer variações com essa sopa e particularmente amo tomar de manhã, porque é uma fonte de colágeno e uma fonte de gordura saudável, principalmente se você está fazendo Whole30. Espero que você tenha gostado desse vídeo, me dá um joinha, segue meu canal, que eu vou trazer várias receitas gostosas para você. Te vejo no próximo vídeo.